Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quase 900 trabalhadores em condições análogas à de escravidão foram resgatados em 2016 por auditores fiscais do trabalho. O que tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela. Oi, Leandro. Olha, no ano passado os auditores fiscais do Ministério do Trabalho realizaram mais de 40 mil ações de segurança e saúde do trabalho e quase 16 mil ações de combate ao trabalho infantil. Eles resgataram 885 trabalhadores identificados em condições análogas à de escravos. Foram mais de 160 mil empresas fiscalizadas. Os auditores fiscais são responsáveis por assegurar o cumprimento dos deveres dos empregadores para com os trabalhadores. O balanço foi divulgado agora há pouco pelo Ministério do Trabalho. As inspeções dos auditores fiscais têm duas frentes, saúde e segurança do trabalho e atendimento à legislação trabalhista. Eles fazem as fiscalizações com base em denúncia dos sindicatos, da sociedade e do Ministério Público do Trabalho. As denúncias podem ser feitas pelo Alô Trabalhador no número 158, que é a central do Ministério do Trabalho. Leandro. Estou aqui, Gabriela. Obrigado pelas suas informações. É importante mesmo sempre estar atento e denunciar quando for constatado esse tipo de trabalho análogo ao do escravo. Agora, falar sobre o prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social referente a março, termina amanhã, 7 de abril. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos trabalhadores domésticos. Para a emissão da guia, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet que aparece aí na tela. E o saldo da entrada e saída de dólares no Brasil voltou a ficar positivo em março. Vamos então à nossa redação em São Paulo conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem as informações ao vivo para a gente. Oi, José. Bom dia para você. Olá, bom dia, Leandro. Tudo bem? Olha só, no mês de março, a diferença entre a entrada e a saída de dólares no Brasil fechou com um saldo positivo de 2,8 milhões de dólares. Esse resultado reflete o bom momento para o país com investidores estrangeiros e também o cenário favorável para as exportações, que tem batido recordes a cada mês. Em março do ano passado, o quadro era outro. O Brasil havia registrado a saída de 2,5 milhões de dólares. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central e refletem as diferenças entre ingresso e saída de capitais relacionados a investimentos em ações e outros papéis brasileiros, além de contratos de exportação e importação fechados com parceiros comerciais. No comércio exterior, o saldo no mês ficou positivo em 8,5 milhões de dólares, resultado das exportações de 20,4 bilhões e importações de 11,854 bilhões. Por ora, são essas as informações aqui de São Paulo que eu tenho para vocês aí. Leandro, eu volto com você em Brasília. Toque José, obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. E olha, cerca de 8 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda. Faltando menos de um mês para o fim do prazo, a Receita Federal faz um alerta para que os contribuintes preencham corretamente o documento e não deixem para enviar na última hora. A expectativa é que 28 milhões de brasileiros prestem contas ao fisco este ano. Para Rogério, preencher a declaração anual de Imposto de Renda não é problema. O brasiliense faz sozinho a dele e da esposa. Me organizo durante o ano. Normalmente vou guardando todas as minhas notas fiscais, uma pastinha. Quando chega o período de declaração, a gente faz a declaração, tenta fazer no início. O sistema é muito intuitivo e por ser uma declaração simplificada, eu consegui fazer sempre a declaração minha e da minha esposa. Mas para muitos brasileiros, fazer a declaração do Imposto de Renda não é tão simples assim. A contadora Sandra dá algumas dicas para os contribuintes evitarem erros que possam levar à malha fina. Sempre ter cuidado com a documentação, separar essa documentação e mantê-la por cinco anos e também conferir a declaração antes de enviar. Então não só os rendimentos, mas as deduções, as aquisições também realizadas no ano de 2016. Deve declarar quem recebeu acima de R$ 28 mil em rendimentos tributáveis, R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis ou descontados na fonte, acima de R$ 142 mil de lucro em atividade rural, proprietários de bens ou direitos acima de R$ 300 mil. Entre as novidades deste ano estão a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com 12 anos de idade e o envio da declaração pelo mesmo programa de preenchimento. Até o dia 28 de abril, a expectativa da Receita Federal é receber 28 milhões de declarações e para não ter problemas com o leão, a Receita recomenda que o contribuinte não deixe para a última hora. O comportamento contribuindo neste ano tem sido o mesmo dos anos anteriores. Um número muito grande, novamente, vai deixar para os últimos dias. Então é importante a gente deixar esse alerta para ter esse cuidado, não deixar para a última hora, até porque a necessidade de esclarecimento de dúvidas e reunir documentação, é na hora que ele começa a preencher a declaração, é que ele sente falta de algum documento ou que surgem as dúvidas. Portanto, não é bom deixar para a última hora. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Se inscreva no canal.